Você se implantou seguindo a lua, JK? Não, não plantava seguindo a lua. Comecei a plantar seguindo a lua a partir do momento que a gente fez o nosso primeiro curso de agricultura biodinâmica em 2013. Nossa! Já vai fazer 10 anos, já quase, da primeira vivência com a agricultura biodinâmica. Também era coisa de misticismo, era lenda, era coisa dos povos antigos e tudo mais. Como é que se diz? Eu não acreditava nessas influências. E aí eu comecei a acreditar a partir do meu amor. Antes disso, o meu amor falou do signo, e eu não acreditava em signo e essas coisas. E a partir do momento que eu vi meu signo de vir, e vi que bati exatamente com as características, as minhas características. A partir de então que eu fui começar a me abrir para os ritmos astronômicos, provavelmente dito. E aí quando a gente fez o nosso primeiro curso de agricultura biodinâmica em 2013, foi onde eu aprendi mais como influencia a lua na agricultura. e a partir de então começamos a estar atuando diretamente na agricultura com os impulsos da lua. E aí a gente foi vivenciando e foi experimentando, né? Mas antes eu também achava que era lenda, né? Era lenda que isso não influenciava. É, e assim, tem uma grande diferença aí na astrologia para a astronomia. Então a gente segue os ritmos da astronomia. Então tem uma diferença entre esses ensinamentos aí, né? E é tudo cientificamente comprovado, né? Então realmente é uma área de estudo específica, a astronomia, né? Que tem essa influência.